Olê, olê, cantaê, eu canto, eu sou palmeiras até morrer Aleluia, aleluia, aleluia no coração Daria a vida em terra pra ser campeão Atrasa, libertadores, obsessões Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 cantaê, eu canto, eu sou palmeiras Fala galera, sou o Regis Darino, Tifose 14 O vídeo aqui deu uma notícia quente de ontem à noite aí Que a gente acabou recebendo Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho na opção todas Deixe seu like se gostou, deixe seu comentário pra gente reagir melhor E muito obrigado a vocês que acompanham o Tifose sempre Vamos lá galera, o Palmeiras anunciou ontem o Tabata, como todo mundo já sabe O jogador já fez os exames, já tá tudo certo E o Palmeiras continua no mercado buscando outras opções E a bola da vez de negociação agora é o Paulinho Esvasco Atacante, jogador de seleção brasileira da base Jogador de seleção brasileira principal, se eu não me engano Tava lá fora, tá voltando pro Brasil aí O Palmeiras é uma das opções Pra trazer o jogador de volta Pra reforçar o elenco aí O Palmeiras que perdeu o Verón E vai trazer um jogador Tá tentando trazer um jogador pra repor Na mesma posição Então O Paulinho é um jogador que tem Uma idade baixa ainda Um jogador novo Bem no estilo que o Palmeiras quer Não quer aquele jogador medalhão pronto Tudo Caro de 5, 10, 15 milhões Como falou o Abel O Palmeiras quer pagar um pouco menos Terminar Terminar de formar o jogador aqui Apesar que eu acho que como o Tabata O Paulinho já é um jogador formado É um cara que tem experiência na Europa É um cara que tem Rodagem de seleção brasileira Não é um cara que vem e sinta O ambiente Que precisa se adaptar por muito tempo Eu acho que o cara tem que se adaptar Só ao estilo de jogo do Palmeiras E ao estilo de jogo do Abel Porque pro futebol A adaptação dele já é Mais rápida Pela experiência que tem Apesar da idade É um cara que já tem muita rodagem No futebol aí Do exterior E jogou aqui no Brasil Um pouquinho pelo Vasco também E foi embora Então É importante a gente ressaltar aí Que o Palmeiras tá no mercado Tá buscando opções E esses jogadores vão ajudar muito No Campeonato Brasileiro Se tudo der certo O Paulinho também vai ajudar E se tudo der certo De verdade Esses caras vão poder Ajudar o Palmeiras na semifinal Da Libertadores Contra o Atlético Paranaense Ou Estudiantes No mês que vem No final desse mês Se eu não me engano É importante a gente Ressaltar aqui Que o Palmeiras Tá buscando opções Quietinhas É difícil a gente receber Essas notícias Porque o Palmeiras Tá fazendo tudo muito Bem feito Muito bem As escuras aí Pra não ter problema De 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 leilão Com o jogador Outro time Tentar atravessar Vocês vão receber notícias aí A hora que isso aí Estourar aqui na mídia Que vai ter Ah o Flamengo também Tá tentando o Paulinho O Botafogo Tá tentando o Paulinho O Fulano Tá tentando o Paulinho Mas o Palmeiras Já tá em negociações aí E se tudo der certo O Palmeiras vai conseguir Trazer o jogador Beleza? Era isso mesmo Obrigado a todos aí Não se esqueçam O Tifósio Tá sempre com vocês E hoje à noite Tem live do Tifósio 21 e 15 21 e 15 Live do Tifósio Pra gente falar Do jogo de amanhã Contra o Atlético Mineiro E dessas contratações Que o Palmeiras Tá buscando Beleza rapaziada? Um grande abraço Não se esqueçam O Tifósio Tá com vocês Tchau Tchau